De certa forma, bastante emocionados. Se quem ouve se emociona, imagine-se quem a canta. Hino dos Mineiros. Morrerão muitos Mineiros. Vela, vela, companheiro. Vela, vela, como venho eu. Morrerão muitos Mineiros. Vela, vela, companheiro. Vela, vela, como venho eu. Vela, 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 vela. O quebra que é o mesmo? Vela, 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 vela. Vem-me a triunfar, vá rena, vela, vela, companheiro, vela, vela como velho eu. Vem-me a triunfar, vá rena, vela, vela, companheiro, vela, vela como velho eu. Vem-me a triunfar, vá rena, vela, 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 vela. Vem-me a triunfar, vela, 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 vel Amém. 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 Amém.